Olha gente, estamos indo agora cortar vassouras. Já é onde veio para cá, mas Letícia, Letícia é quem está tudo. É interessante, gente. Eu devia estar aqui passando vassouras, né? Já eu precisando de vassouras. Eu fui lá, longe. Tem que cortar vassouras, imagina. Então a gente vai agora... Sabrina vai ficar por aqui mais, Arthur. Eu, Letícia e Sabina também. A gente vai cortar vassouras agora. Pé de coco que é aqui, ó. Como é o coco? Como é o nome desse coco? Catole? Catole? Como é o nome desse coco? Catole? 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 Pronto. Esses coquinhas aqui, tudo nessa bolinha. Olha. Onde as bezerras estão ali. Tem um monte que as bezerras estão chupando. Vamos cortar vassouras. E quando nós terminarmos de cortar as vassouras, nós vamos catar coco. Minha, deixa se perder aqui um monte de coco. Deixa que levou as bolinhas de coco. Lê, já está partindo ali. Olha, você se lembra quando nós era pequenas? Está se conseguindo, Lê, tirar as bolinhas? Olha, você se lembra quando nós era pequenas? Pai ia para a feira de domingo. Pai comprava o rosarinho de coco para a gente. Ô, Janinha, eu não lembro. E nós botávamos rosarinho de coco no pescoço e ficávamos comendo, ó. Então, é desses aí, viu? Era o que o pai trazia para a gente. Era o coquinho. É o coquinho católico que chama desse coco. É. E a rapadura. Olha ali. Mostra, Lê. Estou quebrada. Mas tem hoje a gente vai juntar com nós. Eu vou juntar, vou juntar uma bolsa cheia. Depois eu mostro para o pessoal nós catamos coquinho. Aqui tem, olha, cada cacho que dura lá. Tem. E lá perto do lado de casa, né? Tu viu som das bezerras, tá? Olha só, por todo canto tem coquinho. Até esses coca aí, ó. Cozinhado, ele é gostoso. Verde cozinhado. Cozinhado? Eu nunca comi, não, Janinha. O quarto daqui já está bem, bem grandinho lá. Olha aqui, dá até rojinho para cozinhar. Oxê, é mesmo? É, ele verdinho, é gostoso, Jel. Tu já comeu assim? Já. Eu nunca comi, não. Olha as vassouras, Jel. Tá aqui. Mas também vai cortar, né, Jel? Vou. Eu vou cortar para você. Não, eu vou cortar para você. Não, eu vou cortar para você. Não, lá tem. E lá tem. Eu já cortei, vou cortar para você. Vou cortar aí a boca está olhando, viu? Vamos lá. Mas do outro lado tem mais, Janinha. Tem vassoura, tem um dominho de varrer. Eita, que maravilha. A gente está longe. Mas, ao menos, a gente não dá aquele ator aqui também, dá aquele ator aqui, né? Sei lá. Eu acho que deve ser uns 15 para 16. Meu Deus, a gente está vassoura aqui, olha. Porque a Adriana disse que daqui da casa da gente para quebrangulo é 15 quilômetros. E daqui para lá é mais perto ainda. Deve ser uns 14. Olha. Os coquinhos, Janinha. Espira que ele tirou, Janinha. As bolinhas. Era assim, minha gente. Enfiado a linha, passando um por dentro do outro. Fazia o rosaruzinho do coco. E nós lutávamos no pescoço. Olha. Eita, você está porra. Eita, você está porra. Eita, você está porra. Eita, cara de leca. Eita, quando o pai chega aqui, a gente já está indo para um pouco mais de casa, né? Eita, você está porra, né? É. Eita, olha. Eita, olha. Ela está olhando depois da chuva, né? É. Olha, Janinho, está perdido dentro das vassouras. Olha, minha gente. Olha, olha. Olha, já está tão trepado até o seu. Olha o tanto de vassoura já aqui, olha. Já cortei vassoura. Já cortei vassoura. Já cortei vassoura. Eita, eu só cortei essas aqui, olha. Olha. Não vai ficar lá mais vassoura. olha cortando também não Jane minha filha porque tem muito mato também eita meu Deus mas é bom cortar quando eu venho cortar pra eu também mas eu corto pouca porque aqui perto quando eu venho eu corto pouquinho aqui perto é o estalo é maior é o estalo é maior a Jane quer um estalo menor e ae Jane olha aqui minha filha só tem garrancho mas tem uns garrancho bom para barrer terreiro ai meu Deus do céu barrer terreiro com essas vassouras olha aqui como é é bom que só essas vassouras estão olhando está vendo que está os olhos né é bora lá a vontade de cortar mais Jane já está querendo ir embora daqui para lá foi Jane corta mais do que nós eu vou molhar eu botei as minhas separadas eu botei as minhas separadas eu estou acostumada a cortar aqui desde nova eu cortava as vassouras né oi 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 Olha a Jana. Olha. O meu maguça está com a tua, está bacana. Não, não tenho, porque eu já cortei. Você já cortou de quando? Corta, é porque eu não corto muito não. Se tem assim... É. Tem a barfaça de umas 10 lá. É. Para ajudar as meninas, vamos amarrar. Cortou todos os dedos. Mas assim, não tem muito assim, muito espinho ali. Eu achei que tem que estar olhando assim. O problema é o mato alto. Não, não. Olha a água. Cortei umas 3 lá. Olha o barril. Olha o barril. Olha o barril. Olha o barril. Agora eu gosto de barril terreiro. É a melhor coisa que eu acho. Por causa de uma casa é barril terreiro. Não gosto de arrumar a casa não. Agora barril terreiro e lavapando. É. Eu gosto de arrumar a casa. Eu gosto de arrumar a casa. Eu gosto. Ficou do campo. É comigo mesmo. Você vai ver já. Eu vou poder amarrar. Mas se você não puder levar, eu levo amanhã. É. Mas se você não puder levar, eu levo amanhã. Eu vou me dar um jeito. E o prazer meu é contrapassar e levar, né? Ah, é? Para chegar com um... Já lá eu amarrar. Eu não tenho que passar aquele pé de mano. Eu vou fazer de um em uma. Eu vou fazer um tempinho, né? Eu vou fazer o pessoal aqui lá. O pessoal vem daqui de Rainha, né? Vem. Cortar a baçura aqui para vender lá. É. E eu procuro em vocês. É melhor comprar ou ninguém? É melhor comprar. Muitas vezes. Muitas vezes. Tem as caminhonetes para que o lavo. É. Tem que tirar a baçura. É. Vamos lá. Vamos lá, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, na cana. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Espera aí. Haha. Vamos lá. Vai sair da cana. Por cima. Pega o quadro do outro lado, né? Chega muito. Pega o bloco da minha mão. É. Deixa eu ver aqui. Pera aí, Gelo. Pega um lado que eu pego o outro. Fica aí. Oxi. Vai falar de roxa para mim. Na moto. Agora eu vou. E agora, Gelo. Passa para lá. Enrola para lá. Porque eu vou enrochar aqui, né? Esse lado eu vou enrochar, viu? Fala assim. Vai descuizar. Não desamarrar. Será? Será que não tem que pegar os dois lados, não? É bom você pegar os dois lados, mas eu acho que não pega os dois lados. Pera aí, Gelo. E agora, Gelo? Como é que faz? Já me sentei. Espera aí. Arrocha mais. Acho que não vai pegar. Espera aí. Arrocha. Arrocha. Vai, não dá o seu lado. Vai. 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 Vai dar não, Gelo. Vai botar ar. Nossa, mãe. Nossa, já. Deu? Ah, mãe. Encontrou. Encontrou. É assim? Só assim não sai? Não sai não. Eu estou com os meus dedos aqui tudo cortados assim, ó. Enfiar dentro do meu cabelo. E eu aqui com a naveia. E as maliças. Eita, Jesus. Pronto. Vamos pra casa agora. Mas tem coisa melhor. É bom demais, entendeu? Eu acho que bom essas coisas. É bom. E hoje está bom de cortar, porque não está só quente. Eu fiquei fazendo isso e eu gosto, viu? Enquanto eu puder, né? Agora as manchas de grudas passam no rosto. Como é que fica, hein? Chega de mancha de grudas. Uma banha. Vai em casa agora quando eu chegar. Bora eu catar a coca agora? Vamos. Cadê a faca? Sim, está ali. Vamos pegar a faca. Vamos pegar a roupa. Vamos pegar a roupa. A água tem que tomar água ali. Eita. Já afundou. Chega o chapéu. Dá certo. Deixa eu levar. E a porteira vai fechar não? Eita, a porteira. Não esboleu. Está batendo lá embaixo. Mas aqui é dia do ano também. Eu acho que eu vou beber um pouquinho d'água já. Não deu sede, hein? Mas sim, agora sim. Tudo um só. Mas porque lá embaixo está sem cerca. Tem macacera lá embaixo. Eita, então não. Aí que os bois foi. Aí que os bois foi. Aí que os bois... Aí que dá nada. Abriu um buracabelo e já baixei lá em cima, né? Macacerinha já era. Quase foi a macacera. Me cair. Aí que é parte de macacera. Tá aqui. Eita, foi lá um nossoidos palmit. Na fevereira? Foi. Eu faço parte de macacera. Ele caiu, Le. Agora é uma dona de uma cifre que me deu já. Quando eu vim na moto. Já não ficou andando de moto. O costume. Olha, ele parou para abrir a cifre que me passei. Então, quando eu passei a peça assim, ela não fez uma dor dessa ai na perna, hein? meu Deus agora é pouco, ficou com até umas horas aqui agora será? se preste teve uns que partiu que estava pronto tem que ser esses mais novinhos tem que ser esses mais novinhos qual foi? mas foi esses novinhos que tu viu que estava pronto ele pegou uma boca de boi 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 cadê a boca? não, a Ana agora se acertou mesmo que coisa melhor é estar aqui no campo sentado no meio do secado, debaixo do pé de coco agora é bom né? o coco caiu, secou e ainda estava apanhando agora para fazer para fazer o ruzaro quebrou mais peça o ruzaro para se lembrar do tempo era eita, viu o cara que o pai trazia para nós da feira como é que dizem? deixaram os cocos apodrecer foi foi tem muitos, mas tem uns que está coisados passou já né? quando ele seca aquele amadroz que cai aí tem um besouro, uma largata que fura no chão né? agora pense, uma largata fura porque é duro não é agora é já pensou o quente do coco né? é é é bom dar uma lavadinha né Jane? e botar para secar é é é é essa parte né? é é olha aqui ó maravilha a natureza foi 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 as vezes na tarde não tinha lanche né? não tinha o lanche assim mas saia as vezes não tinha sempre não tinha a realidade era essa hoje é diferente Hoje os meninos tem tudo em casa e a gente fica escolhendo Verdade, eu quero isso, eu adoro a fila Estava graças a Deus quando era a época das frutas Tá bom, né, chê? Bora? Tá, vamos Pronto, gente, depois do corte da vassoura Lachando, ó Agora fazendo um lanchezinho, né, na casa de João Nós pegamos muito, cortaram vassoura, né Oi, Dona Maria Pra reforçar energia, né, Dona Maria Como é que eu cheguei? Não, porque de mão lavada e pra... Deixa que não tá olhando daqui, eu leio Elei e Sabrina Pessoa tarde boa Vem mais, Janu, é pra cá Já deu uma agonia pra sair de casa, só vai vir casa Agora é, viu? Dá pra vir mais lequinha, né? Não é legal? Pra passar o dia Pois é isso É, então Então É, pois, é É, é Maria, pega alguma coisa? Eu quero não, né? Quer não? Pega a cola do gacho, né? 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 Então, gente, é isso, né? O vídeo de hoje foi um vídeo simples, né? É Nas vassouras Mas é o que a gente costuma fazer, né? Não é demais, né? Não é, mulher? Já apostava com o tempo que eu tinha colocado em vassoura Eu tava com o tempo que eu tinha colocado em vassoura Tive muito tempo Essas aí vai render um monte, vai? Ah, vai passar de uma pra outra passa É Verdade É, é verdade E essas aí é bom que elas não ficam assim, elas não quebram, né? Quebram As outras aqui, relógio branco, que a gente é acostumado a cortar por lá É Ela não tem nenhuma dessas aqui, tá ali? Só tem longe É Elas ficam assim, velhas, sete e quebram E assim não É Pois é isso, a gente vai ficando por aqui Fiquem com um abraço pra todo mundo Todo mundo que já tá assistindo, que segue o canal da gente Muito obrigada Tchau Fiquem com Deus e até o próximo vídeo Tchau Tchau